Galha Azul é nossa! Militares do Corpo de Bombeiros de Araucária fizeram uma simulação de um acidente com vítima sobre o comando do Tenente Bortolace na Praça Central da cidade. O evento chamou a atenção de pessoas que passavam por ali. Era exatamente o intuito dos militares. Além de um treinamento, eles queriam mostrar para as pessoas a dificuldade de um bombeiro no exercício da função. O rapaz que fez o papel da vítima disse que sentiu medo, mesmo se tratando de uma simulação. O negócio dá medo mesmo. É feio o negócio. Para o Tenente, além do objetivo, é uma forma de homenagear os bombeiros da Polícia Militar do Estado do Paraná pelos 103 anos de serviços prestados. O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado do Paraná está completando 103 anos. E nessa semana, em comemoração, nós estamos aqui na Praça Central de Araucária para mostrar um pouquinho para a população o nosso serviço, o nosso dia a dia. Então a gente fez uma exposição de materiais, onde eles podem visualizar os equipamentos, tocar, ver como é que é, como que funciona. Então a gente fez uma demonstração, uma simulação de um atendimento de ocorrência com vítima encarcerada. Fizemos o encarceramento da vítima, retirada, encaminhamento para ambulância. Então um pouquinho do nosso dia a dia e do trabalho do Corpo de Bombeiros aqui no município de Araucária. Graalha Azul FM